Festa no Bessa com a manutenção do Boa Vista na 1ª Liga numa época muito difícil. O sonho começou a materializar-se quando o Idris inaugurou o marcador na recepção ao Moreirense. O senegalês marcou dois golos à sua antiga equipa. Aos 58 minutos, voltou a carecear com sucesso na sequência de um canto. Um dia de festa para os achadrezados. Hoje é um dos dias mais bonitos da minha carreira. Curta, mas enquanto treinador sim, mas enquanto adepto também do Boa Vista, sócio e um carinho especial por este clube, é um dos dias mais felizes da minha vida. Sofremos de facto em dois lances de bola parada, onde o Boa Vista se calhar ainda não tinha criado para ido. Mas faz parte do jogo e perante o cenário que aconteceu, só tenho que dar os parabéns ao Boa Vista porque ganhou. A equipa de Miguel Leal respondeu na mesma moeda, reduziu com um golo de Bolívia aos 62 minutos. Os homens de Petit não tremeram e Zé Manuel estabeleceu o resultado final em 3-1, dando início a uma grande festa no Bessa.